Na tarde desta última quinta-feira foi realizada na Associação de Pais e Amigos do Decepcionais, a APAI, a comemoração de mais um ano de casa. Confira na reportagem. São mais de 30 anos em Nova Friburgo. A APAI, uma instituição filantrópica que atende pessoas com necessidades especiais, comemora nesta sexta-feira mais um ano de existência. A APAI hoje atende uma demanda de 576 usuários com questões neurológicas, com atrasos neurológicos, comprometimentos neurológicos, o que faz diferença na vida dessas crianças, porque é para manutenção e até progressão da vida. A nossa APAI hoje atende no setor clínico e escola também, tempo integral, com uma clientela de aproximadamente 100 alunos em tempo integral. O prédio da instituição sofreu na tragédia de 2011. Com isso, obras foram realizadas através de ajudas da população e também do governo estadual. Hoje, por conta da crise econômica, a APAI ainda precisa de doações. A nossa instituição está há 37 anos em funcionamento, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Avançamos muito e ainda temos muito o que alcançar. Hoje, a instituição conta com atrasos financeiros, de repassos financeiros, por conta da crise do Estado, que todos temos ciências disso. E a instituição precisa da ajuda da população. A ajuda da população é muito importante agora mais do que nunca. E é isso que faz a diferença em manter os salários sempre em dia, manter os atendimentos que a gente oferece. Isso aqui, quase tudo, passou a não existir, né? E a gente começou do zero, quase, com a força de Dorinha, que é uma guerreira, e para reerguer isso pela sexta vez. Então, foram muitas dificuldades. A gente recebeu uma verba de um milhão da Loteria Federal, que nos ajudou na construção desses dois prédios. E essa verba foi destinada somente para a construção. Então, essa verba não pôde ser usada para pagamento e nem aquisição de material. Então, a nossa instituição hoje conta somente com os repassos financeiros, que alguns estão em atraso, e com a contribuição da população. E para os pais, o local está aprovado e está também atendendo todas as expectativas. A instituição é maravilhosa. Na verdade, a minha filha não estuda aqui, mas ela faz tratamento aqui na clínica. E é muito bem atendida. Desde a primeira semana dela de vida, ela está aqui. Ela fez três anos agora. A instituição é excelente. Ela tem todos os profissionais que a Giovana, que tem ensino medidão, precisa. Então, ela faz um excelente trabalho aqui. Sempre fez. A comemoração de aniversário da instituição foi antecipada para esta quinta-feira. Na ocasião, mães e pais de alunos também estiveram presentes e assistiram palestras ministradas pelos professores.